Viva dentro de um cana-moço, aprisionado sem poder sair Para mim era o fim do mundo, a vontade era sair dali O inimigo fez de tudo, pra minha vida acabar Mas apareceu um homem, esteveu a mão, para me ajudar Pois Jesus, o Nazareno, pois Jesus, o Filho de Deus Pois Jesus, o caro pinteiro, ele amou primeiro e a vida me deu Pois Jesus, o Nazareno, pois Jesus, o Filho de Deus Pois Jesus, o caro pinteiro, ele amou primeiro e a vida me deu Ele faz presente em nosso Deus Glorifica a Deus Glorifica o Senhor É a Deus, eterno Misericordioso, longânimo Glorifica a Ele, é digno de honra e glória